Bom dia, bom dia. Esse é o alojamento que a gente vai ficar aqui na floresta. É o mesmo alojamento que a gente ficou da outra vez. Foram dois dias e uma noite. Agora vão ser quatro noites, só que vão ser duas noites só aqui. Outras duas vão ser na floresta mesmo, no meio da selva. Não sabemos como vai ser. A gente não sabe o que esperar. Uma das noites vai ser. A gente sabe que tem um alojamento, então eu acho que eu tô um pouquinho mais tranquila. Mas na outra eu não sei o que esperar, eu não sei o que vai ser, eu não sei onde a gente vai dormir. A gente sabe que vai dormir na floresta, mas vão descobrir durante aí o passeio. Vocês vão descobrir com a gente também. Acompanhe o vídeo aí, com toda a experiência nossa até o final. A gente vai passar também os preços, o valor aqui de todas as experiências, o pacote todo. Eu acho que vai ser muito massa, tô ansioso. Também, bora lá, gente. O alojamento ele fica de frente pro Rio Juma. Ali é uma delícia, a gente pode nadar e tal. E aqui tem todas essas cabaninhas, esses chalézinhos que são de casal. Quando você entra, ele é bem estruturado, ó. Tem uma cama de casal com esse mosqueteiro. A gente já dormiu aqui uma noite, então já tá um pouquinho bagunçado. Uma cama de solteiro, tem lugar pra colocar nossas coisas. Tem ventilador. Telinha em todas as janelas. E tem um banheiro só nosso aqui. E também tem a opção de quarto compartilhado, que fica ali embaixo, depois eu mostro. E aqui são os banheiros do pessoal que fica lá. Aí lá, naquela outra casinha, é onde são servidas as refeições. Ele fica felizão a hora que chega o barco. Chegar até aqui é um puta de um rolê. A gente saiu de Manaus, pegou um carro, depois um barco, depois outro carro. Uma Kombi, na verdade, a gente anda pela Transamazônica. Nunca tinha ido por lá. Na real, já tinha da outra vez que a gente veio. Mas é a Transamazônica super famosa. E depois pega mais um barco pra chegar até aqui no Rio Juma, onde chega no alojamento. É um total de quatro horas. A gente saiu mais ou menos umas oito da manhã de lá de Manaus, do hostel. Chegou aqui, eram umas onze e quarenta. Então, deu quase quatro horas. Ó, logo depois do almoço, a gente já vai nesse barquinho pra fazer o passeio. Ó, dando um tchau. Que doido. Vai, gente, dá tchau, todo mundo. Pesca de piranha. Vamos tentar uma batidinha. Isso é um pele de frango na ponta do anzol. Depois de meia hora tentando, a gente conseguiu pegar a primeira ali e pegou. Ela tá com o frango pra fora ainda, ó, coitada. Pira minha, deixa eu dar um zoom nela aqui. Pititica a minha. As outras eram maiores. Aí, ó, ficou bonitona no vídeo aqui. Vamos pagar a cliperia pra galera. Pôs pra foto. Gente, olha que coisa maravilhosa. Tá laranjão. Isso aqui é da pousada que a gente vê. Muito lindo. Sim, gente. O guia catou um jacaré com a mão. Essa é a focagem de jacaré. Ele tira da água só pra mostrar pra gente por um curto período de tempo e depois devolve. Não machuca o animal. É bem tranquilo. Nossa, olha o olhão dele. Que lindo. Quase é uma praga. Não dá coisa é aqui ainda. Bom dia, bom dia. Agora sim, depois de levantar às 5 da manhã, agora é a hora do café. Eles servem o café aqui dentro. Ó, já estão até montando a mesinha ali. E aqui na pousada tem todas as refeições. Tem café, almoço, janta. E se você quiser, você pode comprar separado. E a comida é muito boa, gente. É muito boa. Aí você pode comprar separado o suco. Tem cerveja. Tem um doce, que é um mousse de cupuaçu muito gostoso também. Aí você vai marcando lá e no final você paga tudo. Aqui é um repelente natural. É um formigueiro. As formigas sobem tudo na mão, ó. Nossa, que aflição que dá. Mas elas não picam, né? Não. Não dói nada. Prega uma na outra e aí solta um cheirinho. Sobe um cheirinho forte. É, um cheiro forte, né? Que é um repelente natural. Na vossa calda. WhatsApp da floresta. Olha. Que é o fundo, parece? Bem chamado Babalu de Coco. Como é o nome, Moisés? Vamos lá, Moisés. Vamos lá, Moisés. Olha, esse já tá ali no pratinho, ó. Tá preparado. Ai, que dojo. Vai, olha, tem aqui. Tem uma selfie. Tem uma selfie. Falei, menina, Nossa Senhora. Ai, cara, tá chegando lá. É leite de coco. Parece leite de coco. Parece leite de coco. Ele mastiga vários leis. Não, mas o leitinho que sabe quando explode assim, você morre. Sem pensar, vai. Tem que fingir que não é um bicho. Vai na fé. Ah, cara dela. Mostra a língua. Mostra a língua. Ai, eu que engole. Não, come, engole. Engole. Me deu muita agonia, gente. Mas e o gosto? É bom o gosto. É gosto de coco. E por que você nos piu, pô? Ai, porque a consistência dela no final é estranha. Sério, me deu muito horror pra você beber água. Chegamos no nosso acampamento. É aqui que a gente vai dormir hoje. Vou fazer o tour com vocês. O tour do hotel com vocês. Estacionamento onde a gente chegou. Ai, aqui tem uma mesinha. O pessoal tá cortando lenha. Ai, o Ulisses tá cortando lenha ali atrás. Vai que é bem na hora que eu tô filmando. Completamente no meio da floresta. Olha aqui, ó. O tanto de árvore que tem em volta. É mata mesmo. O pessoal tá bebendo cerveja ali já, ó. A gente trouxe... O Moisés trouxe um cooler com gel de cerveja. Caipirinha e tudo mais. Aqui é o nosso quarto. Já com as redes montadas. É uma rede com um mosqueteiro por cima. Tá vendo? A gente prendeu aqui, ó. A gente enrolou com a corda. Todas elas. Cada um fez a sua. E pôs o mosqueteiro. Então, aqui é o quarto de todo mundo. Seguindo aqui nessa trilhinha, tem um banheiro aqui, ó. Quem não quiser ir no mato, só tem essa partezinha mais escondida. Que é mais reservada. Vamos dizer assim. A suíte do nosso alojamento. Tem uma fossa ali. Gente, eu não acredito nisso. Ah, ele vindo bem devagarzinho. Uh, meu Deus. Eu quero até ali pra fora. Gente, eu tô em choque. Essa foi a cena mais inesperada de toda a viagem. Eu demorei até pra acreditar que era verdade, mas o John John é um jacaré de 3 metros que atende pelo nome. Ele tá tão acostumado com a presença dos guias que acabam levando comida pra ele que ele vai até ali e come e depois vai embora, de boa. Vai. Para. Eita! Deitei na rede agora, eu falo baixinho. Essa aqui é a minha rede. Tem um mosqueteiro. O Ulisses tá aqui do lado. Não dá pra ver. É isso aí, galera. Boa noite. Antes de dormir, escuta só o barulho da floresta. Não dá pra ver nada, tudo escuro. Gente, muito louco esse rolê de acampar no meio da floresta. Cara, foi muito massa. Sem palavras pra descrever. Eu acho que vocês viram as imagens aí, mas as imagens... É, é... Escrevem um pouco, mas só estando lá pra sentir. Só estando lá pra saber. Nossa, é muito legal. O lugar do acampamento é muito legal e a gente faz umas coisas assim, tem umas experiências que não dá nem pra contar pra vocês. Tem que viver pra saber. Pra vocês terem noção, uma coisa só, eu vou contar. Falei que não ia contar, eu vou contar. A noite, a gente pegou o barco e saiu navegando pelo barco com tudo apagado, tudo escuro, um céu assim, forrado de estrela, coisa mais linda. Não, é sensacional. A gente parou no meio do rio e nadou. Foi a primeira vez que eu me emocionei assim com uma paisagem, sabe, viajando pra algum lugar. Foi muito forte a energia do lugar. A gente tava navegando num barco, num rio, no meio da floresta amazônica. A meia-noite, com céu estrelado, vendo a Via Láctea, com barulho de bicho, com... Gente, é surreal. É surreal, assim. Recomendo demais. E a parte do acampamento em si é bem de boa, eu tava um pouco preocupada. Achei tranquilo, porque tem aquela cobertura, tem a comida, eles fazem, o Mojés preparou pra gente, que é o nosso guia, preparou pra gente uma mesa super bonita. Então, assim, foi bem de boa. A única coisa que é xixi no mato, né? Tem banho, você volta pra pousar, depois pra tomar banho. A gente tá no meio da selva, é acampamento, é acampamento. Você pode escovar dente, mas é roots, assim, sabe? É mais pra rolê de natureza. Tem água, eles levam água com um galãozão grande e tal. É, tem tudo. É bem confortável, mas assim, não é um rolê pra quem não gosta de natureza ou pra quem não gosta de bicho, porque tem bicho. Eu até achei mais tranquilo do que eu tava imaginando. A questão de mosquito e tal, foi até que ok. mas pra quem já não é tão aventureiro assim, talvez a pousada seja uma opção melhor, porque é muito mais confortável. Mas eu achei bem de boa, né? Ali, do meio da rede. Foi muito top. O mosqueteiro foi muito top. Agora, hoje é o dia que a gente vai fazer a sobrevivência na selva, porque a gente tá com esse pacote que são quatro noites. Então, uma das noites é de sobrevivência real, assim, no meio do mato. A gente nem sabe direito o que que vai ter. Ah, nem vamos contar aqui. Deixa vocês verem as imagens. continua assistindo o vídeo aí que vocês vão ver. E depois a gente passa aqui o feedback também e só pro pessoal que tá curioso, a gente veio pra cá com a Iguana Tour. Eles fazem esse passeio. Eles fazem vários pacotes. Você pode escolher quantos dias você quer ficar. Tem pacote de um a quatro noites, né? Isso. Aí tem pacote que é só aqui na pousada, tem pacote que é na pousada e na selva. Isso. E aí, se vocês quiserem, seguidor de Vamos Fugir, tem desconto. Então, aqui na descrição tem o contato da Iguana. É só vocês chegarem e falarem, olha, vim pelo Vamos Fugir. E aí, eles dão desconto pra vocês e conversam também, explicam qual pacote melhor e tudo mais. Orientam tudo certinho. Agora é que o bicho vai pegar. Paramos aqui no lugar onde a gente vai passar a noite. Se liga. No lugar. É isso aqui mesmo, gente. Onde tá pesado. Pera aí, gente. A gente tá carregando um monte de saco, um monte de caixa pesada. Ele vai abrindo o caminho pra gente mesmo. E aí, aqui a gente tem que varrer, limpar o lugar onde a gente vai por aí. A gente vai amarrar a rede aqui, ó. Rede já colocada. Cada um do seu cantinho. Dali pra frente, cada um arrumou suas coisas. O Moisés fez uma fogueira e a gente saiu pra pescar. Ele pescou com arpão. Acho que foi uma das cenas mais incríveis e inesperadas que eu já vi. A única coisa que a gente tinha era uma panela pra fazer arroz, sal e limão. Dali pra frente, o Moisés improvisou tudo e fez esse banquete pra gente. Bom? Isso aqui é bom, hein? Ah, detalhe. É isso mesmo que você viu. O prato é uma folha e a colher foi feita lá na hora do talo de uma palmeira. Nossa, muito bom, mano. Ele fez uma colher. Todo mundo de barriga cheia, xixi feito no mato, chegou a hora de deitar. Olha como era a rede por dentro. Gente, isso aqui é um breu. É um breu. Só dá pra ver aquela luzinha ali porque é uma vela que a gente deixou acesa em alguns lugares. Mas a hora que a vela acabar não tá vendo nada. E só barulho de bicho. E de gente roncando aqui. Gente, muito massa essa experiência de dormir na selva. É roots, né? Obviamente, porque a gente tá no meio da floresta amazônica. Quando a gente chega lá é muito calor, muito úmido porque a mata é super fechada. Mas durante a noite a temperatura cai um pouco, fica mais fresquinho porque até com um pouco de frio, assim, mas incrível. Muito roots, mas foi mais tranquilo do que eu tava imaginando. Eu achei que ia ser tipo largados e pelados. Desde o começo eu tava, meu Deus, o que eu vou fazer dormindo no meio da floresta amazônica? Mas foi mais de boa do que eu tava imaginando. E a experiência foi sensacional. É difícil até de contar. Além do que a gente mostrou pra vocês, a sensação de estar lá, a energia daquele lugar é tão forte, que não tem nem como eu explicar pra vocês. Só vivendo mesmo pra entender. Mas foi muito massa. É bem mais roots que o da noite anterior, que dorme com calça comprida, manga comprida, passa repelente pra caramba. Mas assim, bem de boa. E eu não fiquei com medo em momento nenhum. O nosso guia era muito bom também, foi o Moisés. Eu gostei muito porque ele deu muita segurança assim pra gente. Ele entende muito, assim, ele manja muito. e, nossa, foi muito divertido, cara. Foi muito legal. Recomendo pra todo mundo. Bom, e se você tá curioso pra saber quanto custa, né, esse roletor que a gente tá fazendo, vai depender do número de dias e do tipo de quarto que você escolher aqui na pousada. Os valores vão de 640 até 1650, que é o caso do nosso, que a gente pegou de cinco dias e a suíte pra casal, né, o chalézinho que a gente mostrou pra vocês. Se você ficar em quarto compartilhado vai sair mais barato. E aí tem de uma noite, de duas noites, de três, de quatro noites que foi o que a gente fez que é o que a gente fez desse passeio da sobrevivência também. Eu acho que a dica principal é trazer, a gente já falou, trazer roupa com calça comprida, manga comprida. Não esquecer de protetor solar, muito, muito importante porque é sol pra caramba, é quente aqui. Repelente, roupa de banho, boné, enfim, o básico e uma coisa que é muito importante saber também, não tem wi-fi, não tem internet, sinal de celular, nada, vocês vão ficar incomunicáveis esses dias aqui. Então já venham preparados, avisem seus pais que vocês estão aqui, avisem alguém que nós vocês vão ficar sem dar notícias por um tempo, mas que pra ninguém ficar por um lado. E isso é uma coisa que pra gente tá sendo muito bom, na verdade, um detox de internet que fazia tempo que a gente não fazia. A gente tá aqui no meio da Amazônia, geralmente no meio do nada. Tá sendo bom pra caramba, que presta a cabeça. A gente não fica a cada cinco minutos querendo olhar feed do Instagram sem nem saber o que tá fazendo. A gente realmente vê o tempo passar aqui de uma forma muito mais lenta, com calma, dá tempo de fazer tudo e ainda sobra tempo. Então tá valendo muito, muito a pena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti